Vamos ao Marcelo de Baco, Agenda do Trigo no Ardave. Bom, pessoal, Tudo Trigo por aí, aqui Tudo Trigo. A gente vê nas bolsas aí a recuperação um pouco das cotações, muito contrato vendido, o pessoal até sobrevendido falando dos fundos, passa o que a gente veja os verdes nas bolsas, até porque o grão americano, a própria bolsa americana, ganhou competitividade depois de cair quase 5% nos últimos dias. Essa é a leitura também da situação climática sobre a cultura nos Estados Unidos. A seca, o risco de seca é bastante grave, eles têm uma situação de clima desfavorável para o trigo. Agora, como eu já tenho falado nos últimos dias, o desgelo avança com a chegada da primavera e nós vamos ver esses trigos saindo da dormência e o pessoal vai começar a falar daqui para frente em clima, posição climática e sobre as lavouras do hemisfério norte. Ainda existe a pressão da oferta russa, eles têm embarcado sem grandes dificuldades nos portos do Mar Negro e isso faz com que eles tenham competitividade e consigam alcançar os grandes mercados consumidores. É importante a gente ficar atentos a isso. Meu nome é Marcelo De Baco, eu falo para a De Baco Corretora. Forte abraço, fique conosco.